Música Olá, o repórter Assembleia vai nos mostrar ações de sustentabilidade no Ceará em uma série de quatro programas. Águas, permacultura, energia renovável e resíduos sólidos. Tema que vamos ver neste programa. O aumento na geração de resíduos sólidos transformou-se num grande desafio da atualidade. Todos nós, com pequenas e grandes ações, podemos ajudar a transformar essa realidade. É o que você vai ver agora no Repórter Assembleia. Vamos assistir? Música Você sabe para onde vai o nosso lixo? Música A resposta para essa pergunta pode parecer simples, mas tudo o que envolve o descarte de materiais é um desafio para o equilíbrio do planeta. Música O destino desse material, que só aumentou com o crescimento das populações em todo o mundo, transformou-se em um grande desafio da atualidade. Música Se não há como impedir a produção dos resíduos sólidos, uma alternativa é gerir de forma eficiente esses rejeitos. Música O professor e pesquisador em resíduos sólidos, Ronaldo Stefanucci, conversou conosco sobre esse assunto. Nós estamos diante de uma realidade. Nós consumimos produtos, todos os produtos vêm, na sua grande maioria, vêm embalados e eles geram resíduos. Então, isso é próprio da nossa atividade no nosso dia a dia. Ocorre que as cidades estão aumentando e há um aumento de geração de resíduos. E esse resíduo precisa ser disposto ambientalmente correto na natureza. Então, é uma realidade que nós precisamos cuidar da gestão desse resíduo. Um problema que nós temos hoje, Os nossos rejeitos, na sua grande maioria, são dispostos a céu aberto em um terreno próximo de uma cidade ou de um pequeno aglomerado de pessoas de uma forma que ninguém quer o resíduo próximo à sua casa ou ao seu ambiente de convívio. Então, nós temos uma série de problemas envolvidos com a gestão de resíduo nas grandes cidades e nas pequenas. Eu gostaria que você falasse um pouco de cada tipo de resíduo sólido e também do resíduo doméstico. O resíduo doméstico, aquele que o caminhão coleta praticamente de cada dois ou três dias, passa na frente da nossa residência e coleta e leva e dispõe em algum local. Então, esse é o resíduo doméstico que nós comentamos. Ele é composto de fralda, papel higiênico, resto de comida, roupa velha, sapato. Muitas vezes tem pilhas que não deveriam estar nesse ambiente, lâmpadas que não deveriam estar nesse ambiente, remédios. Enfim, todo esse material que nós consumimos ou não precisamos mais dele. É algo que sobrou, uma sobra. E nós descartamos. Esse é o resíduo doméstico. Fora o resíduo doméstico, nós temos o resíduo hospitalar, que tem uma legislação própria para isso. Esse resíduo precisa ter um tratamento especial, porque há risco de contaminação com doenças. Então, ele tem toda uma legislação específica e precisa de ter cuidados especiais. Além disso, nós temos o resíduo da construção civil, que é um grande gerador nas cidades e ele precisa também ser tratado separadamente. São resíduos que precisam e merecem cuidados especiais. Agora, do resíduo orgânico, que é um grande gerador, que nós geramos ele todo dia, esse resíduo precisaria ter um tratamento especial e não deveria ir para um aterro sanitário. Nós poderíamos encaminhá-lo para fazer a compostagem ou colocá-lo em um reator e produzir gás ou biogás. E esse biogás pode ser aproveitado de diversas maneiras. É energia, você pode converter isso em energia elétrica, em aquecimento, enfim. No Brasil, as discussões sobre a destinação dos rejeitos resultou na Lei nº 12.305, do ano de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei proíbe descartar o lixo em vazadouros a céu aberto, nos lixões. No entanto, muitos municípios ainda não elaboraram seu plano de gestão de resíduos sólidos. No Ceará, por exemplo, a quantidade de aterros sanitários ainda é insuficiente para atender a grande parte dos municípios. Desde 2014, os lixões não deveriam mais existir, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na prática, a realidade ainda é outra. No Ceará, por exemplo, são aproximadamente 280 lixões espalhados por diversos municípios. Os municípios esbarram na falta de recursos e no alto custo para a construção e manutenção dos aterros sanitários, que seria o destino correto para o descarte dos resíduos sólidos. Uma saída para esse impasse é a possibilidade de consórcios entre municípios vizinhos. Isso pode tornar possível a construção desses aterros sanitários e solucionar um problema de grave impacto ambiental. Um consórcio, algo que a lei permite, é um instrumento inteligente que liga esses municípios por conta desse convênio. E há um interesse comum de todos que sim funcionar dessa maneira. Então, é possível você construir aterros sanitários e atender essa demanda da nossa sociedade e evitar que cada município tenha dois, três lixões. Ou seja, está impactando, está poluindo o ambiente que as pessoas vivem. E, logicamente, isso há um custo para as pessoas que moram naquela cidade. Professor, os municípios têm dificuldade nessa questão da implantação dos aterros sanitários? É caro? O custo é elevado? Eu diria que é impossível construir aterro. Não é economicamente viável. É muito caro a construção de um aterro para um único município. Nem faz sentido. Então, o ideal é você ter o estudo da logística para fazer o transporte desses resíduos para esse aterro sanitário. Agora, lembrando bem que a lei também, ela, de certa forma, incentiva e, de certa forma, obriga os municípios a fazerem a coleta seletiva. Se na maior parte dos municípios do Ceará ainda existem dificuldades para dar um destino correto aos seus resíduos, a situação da capital é diferente. Fortaleza conta com o aterro sanitário Metropolitano Oeste de Calcaia, Guasmoque. Para lá, seguem mais de 150 mil toneladas de resíduo domiciliar por mês, vindos de Fortaleza e Calcaia. O trabalho no aterro não para. O lugar funciona 24 horas por dia durante todos os dias do ano. Em aterros sanitários como este, tudo é pensado, preparado e executado de uma forma racional para evitar e minimizar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Qualquer operação no aterro sanitário envolve planejamento, desde a sua criação até o seu encerramento. Para os próximos anos, um dos grandes desafios do Brasil é conseguir implantar a política nacional de resíduos sólidos e dar um destino ambientalmente correto para os nossos resíduos. O aterro sanitário é uma obra de engenharia. É uma obra que precisa atender uma série de critérios técnicos, critérios socioambientais, critérios econômicos, desde a época da escolha da área. Essa escolha de área passa por uma análise de distância de aeroportos, distância de núcleos populacionais, distância de recursos hídricos, lençol freático, até que se consiga fazer um estudo de impacto ambiental para se obter a licença de instalação do equipamento. Então, uma vez conseguida essa licença de instalação, vai-se executar as obras que também são acompanhadas. Uma vez concluídas as obras, atendendo todos os critérios do projeto, é emitido pelo órgão ambiental a licença de operação. Só então o aterro pode receber resíduos. Então, nós estamos nessa fase de operação, é a fase mais crítica, mais demorada, porque tem todo um conjunto de critérios a serem atendidos, desde monitoramento de águas submersas, águas superficiais, monitoramento dos gases produzidos no aterro. Então, a gente precisa atender a série de critérios. Então, o aterro sanitário, para ser licenciado como unidade, como um aterro sanitário, ele precisa ter todo esse conjunto de uma legislação específica para esse tipo de empreendimento. Os aterros sanitários têm um prazo de operação. O ASMOC funciona desde 1990, e a previsão é de receber resíduos sólidos por aproximadamente 17 anos. Uma nova unidade está em construção e poderá dobrar sua capacidade de operação. O material depositado no aterro produz dois tipos de efluentes, o gasoso, o biogás, e o efluente líquido, o chorume. O chorume é o líquido proveniente do lixo. Hoje existe um sistema nessa unidade de lagoas de tratamento. O chorume produzido nessas células, eles são drenados até essas lagoas. E parte desse chorume, o que não evapora, ele é recirculado novamente para o maciço para que a gente crie um sistema fechado que acelere a decomposição dos resíduos. Então, parte evapora e o restante infiltra no maciço e cria esse sistema fechado. Para que esse chorume, esse maciço, ele não contamine o lençol freático, as águas subterrâneas, nós temos um sistema de poços. Nessa unidade nós temos seis poços de monitoramento. E na etapa de escavação, para início de descarga dos resíduos, é preciso, isso é um dos critérios para que seja um atento sanitário, é preciso que se faça um teste de permeabilidade do solo. Antes de se iniciar a descarga, você tem que fazer esse teste de permeabilidade para garantir que essa camada que vai entrar em contato com o lixo, ela esteja impermeável. Caso não esteja, precisa ser feito um tratamento, uma aplicação de material impermeabilizante para, assim, iniciar a operação e garantir que não haja esse tipo de contaminação. Toda essa quantidade de material depositado no aterro também pode ser fonte de energia. O gás metano gerado pelo lixo é considerado um poluente 24 vezes mais nocivo que o efeito estufa. Mas ele pode ser transformado em biometano, um gás semelhante ao gás natural. O projeto batizado de Gás Natural Renovável de Fortaleza, GNR, busca minimizar a emissão de gás metano. O ganho ambiental já é, por si só, muito relevante. A geração de crédito de carbono, né, num projeto desse também é bastante expressivo. E tem um ganho também econômico interessante, porque hoje nós compramos gás pagando em dólar, né, o gás natural liquefeito que vem pelo porto de Percém é um gás que ele é caro, né, ele vem de navio e tem uma logística muito cara e é um gás que é pago em dólar. E o nosso aqui todo, né, todos os investimentos são aqui em reais, né, então é uma substituição, no caso, é um ganho econômico para o país a utilização do gás produzido internamente. Talismota explica que a produção da usina, quando estiver em sua capacidade máxima, poderá chegar a 150 mil metros cúbicos por dia. Além disso, a produção de biometano continua mesmo com o encerramento das atividades do aterro. Em outros aterros, o que é mais comum no Brasil é que se gerar energia elétrica diretamente do gás bruto, chamado biogás. O biogás bruto é um gás que vem diretamente do lixo, né, e praticamente sem purificação nenhuma, ele entra em motores e gera energia elétrica. Esse tipo de projeto já existe no Brasil há algum tempo, mas o que nós estamos fazendo aqui é inovador. A gente não quer gerar energia elétrica. O benefício de você gerar o gás natural renovável, o gás que pode ser usado para cozinhar, usado nas caldeiras, em padarias, usado em indústria, etc., inclusive como GNV, no abastecimento de veículos, é um gás de um valor muito mais representativo para a comunidade do que simplesmente gerar energia elétrica queimando o gás em motores. Então, a inovação está exatamente em beneficiar o gás. Aqui, nós poderíamos chegar a 150 mil metros cúbicos diários de GNR, né, que é esse gás natural renovável, que representa cerca de um terço do consumo da cegás, que está hoje em torno de cerca de 450 a 500 mil metros cúbicos, dependendo aí do mês. Transformar o lixo em algo de valor. Esse é o trabalho das 70 pessoas que fazem parte da Associação de Catadores do Janguru Sul, a Ascajã. Para essas pessoas, não existe lixo. Tudo é reciclável e pode se transformar em fonte de renda. Quando você compra uma garrafa d'água, por exemplo, você consome essa água, ali perdeu o valor para quem comprou. Então, ele acha que basta descartar no lixo ou jogar no chão que o papel dele já está cumprido. Porque não é bem assim. Esse ciclo produtivo, ele dá uma importância àquele produto. E dentro desse ciclo, desse retorno dele para a indústria, estamos nós, que temos a nossa renda tirada da comercialização, da separação, da triagem desse material. Quem está dentro desse meio econômico vê isso, concretiza isso, como renda e uma economia grande. Para a sociedade, é lixo desde não ser. Porque tem um contexto. Quando você junta tudo, ele realmente é lixo. Que você não vê uma utilidade para aquele material que está ali na sua frente. Mas quando ele chega nas associações, quando um catador de rua passa, abre uma sacola, ele não vê um pedaço de plástico, ele não vê um pedaço de papelão. Ele vê o que aquilo vai dar de retorno a ele financeiro para ele levar para dentro de casa, para o seu sustento. O material que chega na associação é fruto de doações de hotéis, supermercados, lojas. São quase 90 toneladas dos mais diversos materiais que são separados, prensados e, em seguida, vendidos para empresas que tornam a usar essa matéria-prima. A Ascajan, além de ajudar na questão ambiental, também trouxe condições dignas de trabalho para os associados. Muitos deles vieram do antigo lixão do Janguru Sul, onde eram expostos aos mais diversos riscos. Eu cheguei aqui, eu tinha 16 anos de idade, já vim trazer a minha primeira filha e logo fui conhecer o famoso lixão daqui do Janguru Sul. Então, assim, lá eu trabalhava com material reciclado porque lá trabalhava o relento, corria o risco de se cortar, assim, de se acidentar. E trabalhar dentro de uma associação. Hoje não, porque você trabalha debaixo de um teto que simplesmente não precisa estar levando chuva, nem sol. E é um lugar 100% limpo. Era uma vida muito difícil, né? Hoje eu estou com a qualidade de vida melhor. Os catadores que estão aqui dentro estão com a qualidade de vida melhor porque a gente não está mais exposto ao sol, nem uma furada de prego, e nem, como se diz, há nada de ruim. Porque a única necessidade que a gente está tendo aqui é a falta de material. Por que a gente tem essa falta de material? Porque a sociedade ainda não conseguiu ver que o catador precisa desse resíduo para sobreviver. O que é lixo para a sociedade, para o catador é sobrevivência. Se o destino dos resíduos domésticos é o aterro sanitário de calcaia, os resíduos classificados como perigosos recebem outro tratamento. O descarte de materiais usados nos serviços de saúde, laboratórios, clínicas veterinárias, estúdios de tatuagens e serviços relacionados à saúde humana e animal devem ser incinerados no Centro de Tratamento de Resíduos Perigosos, CTRP. Além desses resíduos, a gente também trata resíduos da área industrial, que são resíduos perigosos. Esses resíduos podem ser resíduos que têm característica de inflamabilidade, resíduos corrosivos, alguns outros resíduos que possam ter algum tipo de contaminação de resíduo perigoso. Por exemplo, EPIs que estão contaminados com óleo ou graxa também são destinados para cá. E também alguns resíduos comuns em que a empresa tem a ideia de descaracterizar esse produto, destruí-lo. Por exemplo, documentos também podem vir para cá para que eles tenham a destruição completa deles. Os resíduos vêm para cá e são incinerados, respeitando os requisitos necessários para que ele se torne inerte. Tanto a parte sólida, que tem de sobra desse resíduo após a incineração, quanto a parte gasosa, que é a parte que ocorre a partir da combustão e que ela sai, volta para a atmosfera, mas após o tratamento. O incinerador de Fortaleza recebe uma média de 427 toneladas de resíduos perigosos por mês, ou mais de 4.500 toneladas por ano. Quando chega ao centro de tratamento, além de ser incinerado, o material também passa por um processo de autoclavagem. O processo de autoclavagem é um processo de descontaminação térmica em que o resíduo de serviço de saúde é introduzido nesse equipamento e ele é submetido a uma temperatura e pressão constante, em que essa temperatura é gerada através de um vapor úmido e o resíduo fica exposto a essas condições até que os micro-organismos sejam eliminados. Com relação ao incinerador, que a gente também viu, a diferença é que a autoclave só pode tratar o resíduo de serviço de saúde, enquanto que o incinerador pode estar tratando tanto os resíduos de serviço de saúde quanto os resíduos industriais. Apesar do rigor da lei em relação ao descarte desse material, em todo o estado do Ceará só existem dois incineradores, um em Fortaleza e outro em Juazeiro do Norte. A responsabilidade sobre o descarte de resíduos perigosos é de quem gera o material. Com relação aos resíduos domésticos, a responsabilidade é do município, o estado entra com a promoção da política e organizando todo esse processo. Com relação ao lixo hospitalar, o lixo industrial, a lei é muito clara, é responsabilidade do gerador. O estado não tem responsabilidade, entre aspas, de forma direta, com a disposição final desses resíduos. A lei é muito clara, tanto a lei da política nacional como a nossa lei estadual. Então, o gerador é responsável por dar uma destinação adequada. Daí entra a própria logística reversa, que é uma atividade que nós estamos desenvolvendo agora. Nós vamos começar a logística reversa a partir das embalagens vazias de agrotóxicos. Já tivemos duas reuniões com os geradores, com os comerciantes, para que eles possam estar recolhendo essas embalagens vazias e reutilizando dentro do processo industrial deles. Então, isso é a responsabilidade do próprio gerador. A indústria é da mesma forma, toda e qualquer indústria. Vai ser o segundo momento também que a gente vai trabalhar esse processo da logística reversa. A educação e a consciência ambiental, principalmente das novas gerações, são pontos que podem transformar a relação da sociedade com a sua produção de resíduos. O caminho mais viável é a gente começar um processo de educação ambiental com a sociedade. O mais importante para o ambiente hoje é a redução desses resíduos. Então, a gente não pode estar pensando em uma geração de resíduos maior do que o que já existe hoje. o impacto é muito claro, muito efetivo no meio ambiente. Então, essa mudança de paradigma da sociedade, esse consumismo desenfreado que hoje faz parte da nossa vida, tanto em elétrons descartáveis, celulares, você compra um celular um mês, o outro já está obsoleto, você já tem que comprar outro. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser transformado. A sociedade tem que estar conscientizada do papel dela dentro desse processo. No caso de Fortaleza, hoje nós temos uma disposição adequada, temos um início de um processo de política de coleta seletiva, ainda não é uma política efetivada, mas é uma política que já está se instalando em algumas comunidades. Então, é uma mudança lenta. Na verdade, mudança de hábitos não se faz da noite para o dia. Mas o processo de educação ambiental precisa ser intensificado. E é isso que hoje a SEMA, o governo do Estado, no caso, hoje nós responsáveis pela política de educação ambiental no Estado do Ceará, estamos fortalecendo, buscando fortalecer esse processo de educação ambiental. Em Fortaleza, para ajudar na gestão desses resíduos sólidos, a Prefeitura implantou os ecopontos. Nesses locais, a população pode fazer o descarte adequado e gratuito de pequenas quantidades de entulho, celulares, garrafas de vidro, plásticos e outros materiais. Basta fazer a segregação em casa do resíduo, a separação do resíduo em casa, o plástico, o vidro, o metal, o papelão, toda aquela tabelinha está dizendo o valor de cada resíduo e os materiais que o mercado compra. E aí você vem até um ecoponto, traz o seu cartãozinho, recebe o crédito naquilo que você desejar pelo valor de mercado. Hoje nós podemos nos orgulhar em dizer que Fortaleza possui uma coleta seletiva, Fortaleza já possui pessoas praticando a coleta seletiva, coisa que nós não tínhamos nenhum. Então Fortaleza hoje pode dizer que é uma cidade que está no rumo da sustentabilidade em relação à questão dos resíduos sólidos. Segundo Albert Gradval, a intenção é aumentar o número de ecopontos e envolver a população na hora que ela precisa descartar seus resíduos. A questão da participação é fundamental porque isso você elimina aquele velho problema de se jogar o lixo no chão, se jogar o lixo no terreno baldio. E até mesmo você faz uma podação, faz uma reforma da sua casa, há uma tendência de chegar um carroceiro e dizer olha, eu levo o seu entulho para ali, tiro da sua frente. E você paga uma gojetinha para ele e lá ele já trabalha, isso já faz parte de uma rotina. Portanto, os ecopontos também servem para que eles, orientados por essas pessoas que geraram o resíduo, levem esse material até o ecoponto. Reduzir, reutilizar e reciclar são alguns dos caminhos que podem ajudar a diminuir o volume de resíduos. Uma outra solução possível, que pode ser usada em larga escala ou dentro das casas, é a compostagem. Na Universidade Federal do Ceará, o engenheiro Rauny Simões, com a orientação do professor e pesquisador Ronaldo Stefanucci, desenvolve um experimento com a compostagem. Isso aqui é um experimento, uma parceria tanto da UFC como do LAS, que é o laboratório de resíduos sólidos e efluentes do NUTEC. A gente faz um processo de compostagem, que é aproveitar a parte orgânica. No caso, a gente mistura restos de poda do NUTEC, que tem que ser levado para o atendimento sanitário, e o resto de alimentos do RU, que seriam os enfeitórios universitários da UFC. Então, a gente faz um processo controlado, a gente mede temperatura, mede umidade, entre outros fatores, para que no final a gente tenha um produto, o composto orgânico, que seria basicamente o adoro. Isso é um processo relativamente simples, mas com alguns cuidados, né? Tem que ter alguns cuidados. Tem alguns parâmetros que devem ser analisados, como temperatura, como pH, como umidade, como oxigênio, que é necessário aqui dentro. Mas você consegue passar isso facilmente para uma pessoa leiga, que não conhece tanto, fazendo um planejamento de controle. A ideia é aprimorar o método e levar a técnica para pequenos municípios. Essa forma simples e sem custos elevados pode ser uma solução sustentável para o destino correto de resíduos orgânicos, agrícolas, industriais e domésticos. O que a gente planeja aqui é fazer de uma maneira simplificada, se é um revolvimento que é tradicional da compostagem, para que municípios de pequeno porte, comunidades que não têm uma situação financeira tão adequada, possam também utilizar o processo. A gente está tentando, a gente está abolando metodologias de simplificar o processo, sem mecanização, de uma maneira mais tranquila, para que possa ser de fácil acesso para as comunidades que precisam. O professor Stefanucci acredita que a compostagem pode ser uma alternativa para a redução dos resíduos orgânicos. Nós encaminhamos para o aterro sanitário 55% de toda a massa que vai, dependendo da região, da cidade, é tudo resíduo orgânico que poderia ser feito a compostagem. Então, nós, no mínimo, vamos dobrar o tempo de vida no aterro. Então, na prática, o que a gente faria? Faria um aterro, pelo menos a metade do tamanho dele. O custo seria muito menor para a sociedade, para o município. Então, a compostagem, nós estaríamos evitando que ela gerasse metano e esse metano, ele é liberado para a atmosfera e ele vai causar um impacto ambiental muito grande. Então, a compostagem é algo que nós, cidadãos, precisamos começar a fazer e a produzir na nossa comunidade, escola, até na nossa casa. Esse composto, que é um produto excelente, que não tem metais pesados, não tem nenhum contaminante e você vai produzir um alimento de excelente qualidade. Então, a compostagem, ele é um processo ambientalmente correto. Não existe uma resposta única para resolver a problemática dos nossos resíduos sólidos, mas conciliar métodos simples para reduzir o volume da geração de lixo, adequar tecnologias para minimizar impactos ao meio ambiente, reutilizar antes de descartar, são ações que podem conduzir a uma sociedade sustentável. O Repórter Assembleia fica por aqui. Gostaríamos de convidar você para acompanhar os outros programas da nossa série sobre sustentabilidade. Para falar conosco, entre em contato pelo e-mail repórterassembleia.al.ce.gov.br ou ligue para o 3277-3787. Lembrando que você também pode nos assistir no nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia Ceará. Até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho